Pronto pra atirar no alvo! Perfurou! Pronto pra atirar no alvo! Acertamos pra valer! Pronto pra atirar no alvo! Esse é o seu dinheiro! Tá um travado! Foco nessa área! É muito empurrada! Pronto pra atirar no alvo! Pronto pra atirar no alvo! Tá um travado! Canhão carregado Foco nesta posição Pronto para tirar no alto Mais um desses deve acabar com eles Toda a nossa artilharia foi destruída Travado e carregado PSG, encontro atual O inimigo sabe em nossa posição Eles destruíram todos os nossos tanques O policial novo é atingido Vai demorar para recarregar O policial voltou Nossos projetos estão em boas Travado Travado O inimigo não tem na mira Inclinagem inimiga destruída Dá algo travado Concentrem-se aqui Pronto para tirar Esse já era Encontre outro alto Um 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 O inimigo só tem um tanque. Missão cumprida!